O litoral será revigorado pela modernização do porto e pela multiplicação da atividade turística. Paranaguá terá um tecnoporto e um centro de reparo de navios, gerando milhares de novos empregos diretos e indiretos. Cidades como Guaraqueçaba, símbolo do início da civilização paranaense, e o estuário de Superagui, o maior berçário de vida marinha do Atlântico Sul, serão beneficiados. Turismo ecológico, readequação da atividade agrícola e preservação das cidades históricas, com o consequente aumento dos serviços, completarão a nova base econômica para todo o litoral. Uma visão integrada da região metropolitana, em harmonia com as populações e administrações municipais, irá colocar a capital paranaense em novo patamar. Integração do transporte coletivo, dos serviços de saneamento, saúde e educação, darão a Curitiba e região uma nova condição de qualidade de vida. Na base de toda a transformação que o Paraná vai viver, está a educação. Uma janela especial para a educação, começa com a valorização do professor, e o respeito ao aluno, que merece a melhor formação e o melhor preparo profissional. É nesse sentido que o Paraná vai olhar a educação, num processo que vai da alfabetização aos estágios mais avançados da ciência e da tecnologia. A universidade seguirá ao máximo as vocações regionais, formando centros de excelência no contexto em que está localizada. Mais que novas salas de aula, o que se quer, é professores estimulados, e gerações de paranaenses preparados para os novos tempos de alta competitividade e especialização. Os dois primeiros projetos que seguem essas diretrizes, já estão em fase de implantação. O Vale Saber, uma bolsa de estudos ao professor que tiver propostas que melhorem a educação, e o incentivo financeiro aos municípios que investem no ensino básico. São propostas que reafirmam o compromisso e a prioridade do governo com a escola do Paraná. Os novos caminhos do Paraná serão abertos com sinergia, para problemas integrados, soluções integradas. O novo governo parte do princípio de que bem informada e respeitada, a população se torna co-participante, e um projeto passa a ser responsabilidade de todos. A soma dos recursos financeiros, tecnológicos e humanos, e mais o trabalho integrado entre governo e sociedade, vão garantir o alcance de todos os objetivos de desenvolvimento planejados. A partir de agora, o Paraná é um todo orgânico, que pode se mover de maneira integrada. Dignificando os serviços essenciais, como a atenção à criança, a saúde, a educação, o transporte, e respeitando os municípios e os segmentos organizados da sociedade, o governo se credencia para propor a ousadia de um tempo novo, em que o homem seja o centro de todas as coisas. O que é o homem seja o centro de todas as coisas.